Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma maionese de azeitona e aqui eu vou colocar um sachê de 200 gramas de azeitona sem caroço vou colocar 4 colheres, ai meu Deus, já sujei tudo aqui 4 colheres de creme de leite, o creme de leite está meio mole, tinha que estar na geladeira para ficar um pouquinho mais grosso vamos acrescentar também meia cebola picada, já está bom, quem gosta põe mais vamos colocar também 2 dentes de alho picado, vamos acrescentando tudo junto salsa, cebolinha, coenton, ai a gosto, tá gente? e vamos acrescentar também 2 colheres de maionese mas o gosto tem que ficar forte mesmo, é da azeitona vamos colocar tudo aqui dentro bater, deixar bem homogêneo vamos colocar um fio também de azeite para ajudar a bater e para ficar um gostinho também diferente, né? o azeite tem um sabor maravilhoso eu vou colocar 2 pitadinhas de sal é que está suja minha colher, gente, de maionese parece que está cheia de sal, mas não está, é só 2 pitadinhas de sal mas aí também o sal é a gosto, né? se você quiser põe menos eu gosto bem temperado as coisas agora vamos bater e aí Tchau. Gente, dá uma paradinha e dá uma mexidinha porque a azeitona fica presa nas espátulas e aí fica complicado de bater, fica ruim pra bater, então dá uma mexidinha, tá? Pra bater melhor e não queimar o liquidificador, tá bom? Tchau. Prontinho, agora vamos colocar numa vasilha, olha como ficou, nossa senhora, gente, o cheiro tá incrível, tá pura. A azeitona, nossa senhora, cheiro maravilhoso, eu adoro esse cheiro de azeitona e é uma maionese diferente, né? Pra gente não ficar comendo direto a mesma maionese, olha a consistência disso. Agora vamos levar à geladeira, tá bom? Então, voltando com ela já prontinha e vamos experimentar agora pra ver como ficou, gente, olha a consistência dessa maionese, ficou verdinha. Eu imaginei que ia ficar mesmo verdinha, hum, nossa, maravilhosa. A gente pode comer com torrada, com pão, com bolacha, pode comer com o que você quiser. Se você tiver um potinho de maionese ou da maionese que você usou, você pode colocar também ou então uma outra com tampa. Gente, beijo, até o próximo vídeo.